Ei, Techer, me fala uma coisa, você acha importante ter um e-mail com domínio próprio? Um e-mail arroba seudomínio.com.br? Fala, Techers! Como vocês sabem, a HostGator é uma patrocinadora, uma apoiadora aqui do canal do TechZoom. Por isso, eu sempre trago conteúdos que sejam relevantes para vocês e que usem os serviços da HG. E hoje, eu quero falar sobre e-mail. Sobre você ter o seu e-mail com domínio próprio. Ou você, arroba seudomínio.com ou .com.br, ou qualquer outra extensão de domínio que exista atualmente. Porque na HostGator, quando você adquire um plano de hospedagem, você leva junto um painel de controle, o famoso cPanel. E dentro do cPanel, você consegue gerenciar os seus domínios. Então, você tem uma hospedagem com domínio principal e pode ter domínios adicionais. E esses domínios adicionais, ou até mesmo principal, podem ser utilizados para você criar e-mails. E com isso, você vai ter um e-mail ou um endereço eletrônico só seu. Isso que é muito legal. Esse aqui é o painel de controle da HostGator, ou o cPanel. Qualquer hospedagem que você adquirir na HG vai ter esse painel de controle. Por isso, se isso aqui é uma coisa que você está procurando, se você está querendo colocar o seu site no ar e ter ainda um painel de controle super completo para gerenciar tudo ali do seu projeto ou do seu site, clica no primeiro link aí na descrição, que você vai para uma página onde você confere todos os produtos e serviços da HG e ainda tem desconto especial para você, tecker. Então, é legal, hein? Clica no primeiro link aí que vai ter preços, promoções e descontos exclusivos. Isso que é legal, né? Como eu sempre falo, isso que é legal, tenho que parar de ficar falando isso no vídeo. Então, aqui no painel de controle, no cPanel, você tem vários recursos para administrar o seu projeto, para administrar o seu site, blog, loja virtual, enfim. Tudo que você hospedar na HG, você tem como gerenciar por aqui. E uma das coisas que ele tem são os domínios, aonde você pode configurar na sua hospedagem alguns ou vários domínios que você queira utilizar. Então, você tem lá o domínio principal, que é você.com.br, e amanhã você compra o sua.com.br ou seu.com.br. E aí você configura ele aqui no painel de controle e você pode utilizar este outro domínio também para acessar o site. Então, as pessoas que vão comprar na sua loja virtual ou vão ver os produtos que você tem ou vão só ler os artigos que você posta, vão poder acessar este conteúdo através de vários domínios, porque você configura ele aqui, redireciona para o conteúdo principal e já era, tudo funciona, que é uma beleza. Automagicamente, o cPanel já faz essa configuração, esse redirecionamento para você. Lógico, tem que você definir para onde que vai ou não o domínio adicional, mas é super fácil na tela do cPanel que você faz isso. E aqui também no cPanel, além de você gerenciar todos os seus domínios, você ainda tem como gerenciar os seus e-mails. Você pode criar várias contas de e-mail, arroba seu domínio principal ou arroba seus domínios adicionais. E isso que é muito bacana. Aqui, na parte de contas de e-mail do cPanel, você cai numa tela onde você pode criar novos e-mails, aonde você pode acessar o seu web-mail, né? Porque você, além de ter a hospedagem de site, você tem ainda um web-mail só seu, dentro ali da HostGator, aonde você pode acessar as suas mensagens e até mesmo configurar para receber Noteluke aí no seu computador, ou Noteluke, ou no Gmail, ou em qualquer outro cliente de e-mail no seu dispositivo móvel, no seu celular, seja ele iPhone ou Android. Então, você tem todo esse controle aqui dentro do cPanel da HostGator. E fora aqui, onde você gerencia as suas contas, você tem também como fazer vários outros gerenciamentos dos seus e-mails. Então, você pode redirecionar um e-mail, então, você redireciona uma conta, um endereço de e-mail para outro, você tem como criar respostas automáticas, então, você vai sair de férias esse mês. Você deixa lá uma resposta automática para quando alguém enviar uma mensagem para contato.arroba.você.com.br, receber já direto uma mensagem dizendo, ó, estou em férias, contacte outra pessoa, ou enfim, aguarde que eu estou retornando, isso que é bacana. Então, você tem aqui várias formas de você gerenciar um e-mail dentro do cPanel da HostGator. E para criar um novo e-mail, é super simples. Você vai em contas de e-mail, ele vai listar os e-mails que você tem, caso você não tenha nenhum, não vai aparecer. E tem um botãozinho aqui, ó, onde você cria uma nova conta de e-mail. E é aqui que aquela questão dos domínios acontece. Olha só, eu tenho vários domínios aqui na minha hospedagem HostGator. Então, eu posso escolher qualquer um desses domínios que eu tenho cadastrado aqui para criar um e-mail baseado nesse domínio. Isso que é legal. Então, eu vou falar assim, ó, vou criar um e-mail agora, o tackers.com.br. Qual que é o usuário que eu quero? Vai ser Siloto. A senha, ele tem um gerador de senha automático. Então, isso que é legal. Então, você gera aqui uma senha. Essa senha é única. Cada vez que você aperta o botãozinho de gerar, ele gera uma senha. Isso é bacana demais. Aqui embaixo, você define quanto de espaço você quer disponibilizar para esta conta de e-mail que você está criando. O padrão é 500 MB, mas você pode deixar ela limitada ou limitada. De repente, você está criando uma conta aí para um funcionário seu, da sua loja virtual. Aí, você limita só para ser uma conta de e-mail profissional. Essa opção de baixo, ele cria automaticamente as pastas dentro do e-mail. Então, aquele de enviado, recebido, spam. Ele já cria isso sozinho para você. E aqui, você pode enviar as instruções de configuração do client de e-mail para o usuário ali, para a pessoa que vai usar esta conta que você está criando agora. E depois, é só você clicar em criar e a conta está pronta. Você já pode distribuir para a pessoa que vai usar, né? Você vai lá e fala, ó, está aí o seu e-mail criado, você pode usar. Ou então, compartilhar com quem vai enviar mensagens para você. Porque no momento que você clicar no botão criar, pronto, já era. O e-mail está funcionando. Show de bola, hein, Teker? Olha só, para você ter o seu e-mail profissional com o seu domínio registrado, bonitinho, clica no primeiro link aí na descrição que tem uma página com todos os serviços e produtos da HostGator. E tem, nesta página, desconto especial para você, amigo Teker. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!